E aí, pessoal, vamos falar aqui desse filme muito chocante, que é O Som da Liberdade. É um filme muito triste e que nos mostra, assim, a realidade das coisas que acontecem. Então, a gente tem um policial, um ex-agente, que é o Tim, e ele trabalha contra o tráfico humano e, principalmente, o infantil. E o que eu fiquei mais chocada é que é uma história real e poucos fatos que aparecem no filme não são. Verdade. Assim, o filme é quase 98% real. Então, o que esse Tim fez realmente é incrível, assim. E a situação é muito horrível de ver, assim, as crianças em tráfico. Então, a gente vê ali no México, naquela região ali, né, o tráfico daquela região. E ele é lá dos Estados Unidos, só que ele acaba sabendo de uma rede e ele vai atrás e ele precisa achar e ele promete pro pai da criança, assim, eu vou conseguir achar tua filha e teu filho. É um filme, assim, muito emocionante. E saber que é real, depois tu procura no YouTube e tem vários documentários sobre isso. Então, nossa, é muito triste, assim, saber. E eles fazem umas reflexões de, me fugiu os números agora, mas, tipo, em quantos casos, a quantidade, assim, de casos de tráfico infantil que tem. E que vale muito mais a pena traficar um bebê ou uma criança, porque vai render muito mais dinheiro pros caras, né, então, realmente, assim, é um filme bem pesado, mas muito bom.